E aí, moça, pega um boizinho ali, aí ó, os laçador, ó o boiadeiro aí, com a corda da mão. Bora, bora, moça. Ah, moçada, bora, bora. Tão vendo ele pegar os boizinhos aí. Bora, bora, moça. Olha o traturista aí, ó. Tá de boiadeiro hoje, já tá rodeando a corda. Tá bruto mesmo. Aqui, bora, 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 bora. Vem, bora, 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 bora. Eita, amor! Vai nele! Eita, cunhado, velho! Olha aí, ó! Esses boiadeiros! Eita! Não tem medo não! Olha o boiadeiro aí, ó! Eita! Moçado! Tá dando trabalho pros meninos! Escapou, nós busca! Aí, ó! Você vai derrubar o velho! É! É! É que era o travesse pra você, tá bom? Não sei se ele era velho! Errou! Errou, velho! Errou! Vai no rabelo! Vai no rabelo! Olha o piseiro! Tô, a casa está chegando! Ah, pegou! Errou! Errou! Vem pra cá, Arthur! Cuidado! Deixa ela subir, deixa ela subir! Não vai acolhendo, não vai acolhendo, não vai acolhendo, não vai acolhendo, não vai acolhendo. Eita! Boizinho dando trabalho, no via! No viazinho a velha dando trabalho aí, moçado! Escapou do pasto, tem que recuperar, senão o bichinho vai embora! Bora, bora! Eita! Já passou a cerca! Bora, bora! Pra escapar é ligeiro, hein! Vamos, boiadeiro! Vamos! Acelera o passo! Vai, bora, bora! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Ei, bora! Piseiro! Uhul! Uhul! Bora, bora, atraturista! Vamos correr! Vai, bora, atraturista! Vai, bora, atraturista! Vai, bora, atraturista! Vai, bora! É braba! É que avança no cara! Pra escapar é ligeiro, mas daí quer avançar no cara, hein! Quando o cara vai recuperar ela! Bora, bora! Bora, bora! Vamos correr!